Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um lindo enfeite de árvore de Natal usando rolo de papel higiênico E você não tem noção como o resultado vai ficar surpreendente E oi oi gente, eu sou a Nath, a filha da Tânia E eu te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho que tem muita novidade chegando por aqui Então agora bora lá ver passo a passo dessa lindeza E você não tem noção 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 E olha como o resultado ficou incrível, me conta aqui embaixo nos comentários se ficou parecendo o que foi feito com rolo de papel higiênico E você não tem noção E você não tem noção E o canal será de noção E o canal será de grande ajuda E o canal será de grande ajuda Porque com isso o YouTube vai entregar os nossos vídeos pra você Muito, 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 muito obrigado Muito, muito obrigado novamente E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí